Olá, concursando ou concursando, aqui é o Alexandre Meirelles para o último vídeo da série Livros do Alex Meirelles. Pelo menos em abril de 2020 é meu sexto livro e último por enquanto. Eu não sei se no futuro tem nenhum no forno para sair, tá? É sobre este livro aqui, Raciocínio Lógico Definitivo para Concursos. É um livro que foi publicado pela editora Gospodium. Esse vídeo aqui é bem parecido com o anterior que eu fiz sobre matemática básica, tá? Eu escrevi em coautoria com o Alex Lira, que é um auditor da Receita, formado em matemática. Eu também tenho formação em matemática, especialização em matemática estatística, mestrado em estatística, galera doida que gosta de exatas, tá? O Alex já deu aula no Exponencial Concurso e hoje, no dia que estou fazendo esse vídeo aqui, ele é o responsável pelo passo estratégico da área de exatas lá do Estratégia Concurso, tá? É um livro assim, ele quase não tem coincidência com o primeiro. Tem gente que fala, ah, ele tem a parte de matemática básica? Não, não tem. Ele é um livro de raciocínio lógico. O livro de matemática básica tem 1.400 páginas. Esse aqui tem 1.250 páginas. Devem ter coincidentes umas 150, que é a parte de análise combinatória e probabilidade. Praticamente os dois capítulos são idênticos. Por que eu repeti? Porque muitas vezes o edital, é muito mais comum você ver um edital de raciocínio lógico do que de matemática básica. Mas quase sempre que você olhar um edital de raciocínio lógico, tem lá um capítulo, tem lá um item, análise combinatória e probabilidade. Então eu tive que repetir nesse segundo livro, porque senão, pô, era sacanagem, entendeu? Eu falava, ah, não, tu estuda tudo de raciocínio lógico aqui, mas análise combinatória e probabilidade você tem que comprar o outro livro. Então a gente colocou aqui. Agora, o livro mesmo, ele é raciocínio lógico, tá? Bela verdade, associação lógica, implicação lógica, aquele monte de coisa lá de raciocínio lógico, tá? Uma coisa assim que a gente teve muita dificuldade, que os candidatos têm muita dificuldade também, é o seguinte, você olha um edital do SESP, da FCC, da antiga ESAF, mas é importante ainda pra galera se orientar, eu vou estar pra Receita Federal, aí você olha lá o último edital que foi a ESAF, aí você fala, caramba, não bate. Os nomes das coisas não batem. Os assuntos... Pega um edital, faz essa experiência, pega um fiscal do SESP, um fiscal com o edital da Receita, da ESAF, pega um fiscal lá com o edital da FCC, você vai ver que os nomes não batem. Você lê assim, você fala, caramba, o que é isso aqui? Ah, no material que eu tenho, será que tá nesse livro ou não? Então a gente fez um apêndice lá no final do livro, assim, de vários editais, a gente fazendo um cara crachá. Quando o SESP falar isso aqui, é esse capítulo que você tem que estudar, ou esse tópico desse capítulo que você tem que estudar, que aí facilita a vida de todo mundo realmente, tá? É um livro que tem mil questões, praticamente um pouco mais, um pouco menos, em torno de mil questões comentadas, todas comentadas, não tem questão sem comentário, tá? É um livro, assim como o outro, ele é todo colorido, de azul, cheio de tabelas pra ajudar mesmo o entendimento de exatas, tá? Ele tem questões, assim, ao final de cada capítulo tem uma pregada de questões razoavelmente em nível progressivo de complexidade, tá? De dificuldade. E aí no final de cada capítulo a gente botou questões que a gente chama de desafios, porque são questões de concurso público, só que realmente mais casquinha grossa, tá? Pra galera que já tá mais antenada ali, já mais esperta, conseguir fazer. Não é nenhum fim do mundo fazer, porque realmente os concursos, volta e meia, aparecem algumas questões complicadinhas ali, tá? Nós fizemos um resumo ao final de cada capítulo, que é legal que você mesmo, que você estude do zero, você vai lá, passa ali, e no final tem um resumo lá pra você ler antes de fazer os exercícios, ou pra você que talvez já tenha uma base naquele assunto, você pode ir direto pro resumo e fazer as questões. Também é bem interessante, tá? São diversas bancas, tá? De todas as bancas. E, colega, assim, é vendido pela Juspodium. Se você já leu esse livro, já adquiriu, coloque seu comentário aqui embaixo pro pessoal saber o que você achou do livro. É um livro que, como os outros, estão todos cinco estrelas. Aquelas estrelas não são editadas pela editora. Pode ver que vários outros livros têm três estrelas, quatro estrelas. Meu livro, graças a Deus, é um orgulho que eu tenho. Que eu mostrava até pro meu pai. Meu pai era vivo. Minha mãe, ó, teu filho só tem livro cinco estrelas e tal. Eles ficavam com o maior orgulho disso. Ainda mais meu pai que me botava pra estudar matemática desde criança, igual eu tô fazendo com meu moleque aqui de seis anos. Bem, colegas, assim, foram vídeos aqui dessa série que eu demorei um tempo pra resolver gravar, porque fica muita cara de jabá, né? De, ah, pô, vídeo pra vender, não sei o que e tal. É vídeo pra tirar sua dúvida. E esses livros foram escritos pra ajudar quem precisa. Se você já tem um material bom, já tá se garantindo, caramba, poupa o seu dinheiro, não compre não. Adquira outro material se for o teu caso. Mas muitas vezes as pessoas têm dúvida das coisas, até me mandam, ah, o que teu livro tem, o que não sei o quê. Por onde eu estudo a ciência lógica? Eu já falo assim, assista esse vídeo. Já vou botar, facilitando minha vida, eu já vou botar o link pra pessoa assistir ao vídeo do YouTube. E também tá o vídeo aqui explicando mais ou menos tudo que tem em cada livro. Colega, um grande abraço. Se você tem alguma dúvida sobre como estudar, coloca aqui embaixo, tô aqui pra te ajudar. Faço aqui minha série aqui, já tem uns 50 vídeos já da série Alex Responde, na qual eu tiro dúvida dos candidatos. Então, colega, um grande abraço. Inscreva-se no nosso canal. Inscreva-se no nosso canal.